E aí É da portuguesa Sabe aquela linha de dividimento Aquela uma Dessa vez é a Bertão Mertemil E batiu a grande área E mandou para o gol e a posição era legal Um jogador na parte de cima Lá no bico da grande área pela esquerda Dá uma condição, era o Fabi Jundis O Eberto aproveitou dessa situação Dessa aconteceu Enfiou o pé da bola, meteu pelo mal Tem deficiência do Brasil Lá vem lançando a bola para a área No braço Gol Alta marcada pela meia esquerda Para a equipe corintina Tomas, o Maestro vai para a bola A intenção dele era fazer o lançamento Jorge Henrique estava perto da pequena área Eu não sei se o Jorge tocou Mas o Fabi atrapalhou o poderão Dina A bola passa por ele E passa no canto esquerdo E cano Dina E morre no pé da trave Arna Não sei se sabe que a bola Está первos... São 1. Obrigado.